Música Nesta quarta-feira os parlamentares discutiram o projeto do deputado Jair Bittencourt que obriga os planos de saúde a compartilhar informações médicas dos segurados em um banco de dados interligado ao sistema único de saúde Nesse banco de dados devem constar informações como histórico de distúrbios cardíacos respiratórios e gástricos, de reações alérgicas e tipo sanguíneo O texto foi aprovado em segunda discussão e agora segue para análise do governador Quem tem plano de saúde o SUS não vai pagar Se ele foi atendido pelo SUS, o plano de saúde tem que ressarcir o SUS que é um direito da coletividade E segundo, que esse histórico da saúde da pessoa, do tratamento, facilita muito o próprio tratamento do paciente Então é uma coisa que só beneficia, é um direito, economiza o dinheiro público e garante um atendimento de mais qualidade tanto ao usuário do SUS quanto ao usuário do plano de saúde A revista de usuários que ingressam em agências bancárias e lojas do Estado pode passar a seguir uma série de regras O projeto do deputado Zito e da ex-deputada Tânia Rodrigues determina que a revista deve ser sempre mecânica com o uso de equipamentos que garantam a segurança A revista íntima fica proibida A revista manual só será admitida em caso de suspeita fundada de que o cliente está aportando objetos, produtos ou substâncias que coloquem em risco o local O texto aprovado em segunda discussão depende da sanção do governador para se tornar lei O governo do Estado pode ser autorizado a fazer cursos de formação, atualização e habilitação para bombeiros civis A FAETEC ficará responsável pela realização desses cursos e pela emissão das carteiras profissionais O projeto do deputado Paulo Ramos e da ex-deputada Cláise Maria foi aprovado e segue para análise do governador Já os deputados Dica e Wagner Montes querem criar o programa Água Potável no Estado do Rio de Janeiro O objetivo é definir as condições para o monitoramento sistêmico das redes investimentos na medição com cadastramento e hidrometria das tomadas de água identificação e eliminação das perdas comerciais e físicas e ampliação de mananciais, inclusive aquíferos e dessalinização da água do mar Para viabilizar a execução do programa devem ser criadas parcerias entre o Estado, os municípios e a iniciativa privada A proposta aprovada vai à sanção do governador E os deputados Gilberto Palmares, Paulo Ramos e André Siciliano querem conceder isenção de pedágio na RJ 116 que liga Itaboraí a Nova Friburgo aos moradores da região de Sambaetiba, no município de Itaboraí Para ter direito ao benefício, os moradores deverão comprovar a residência fixa no distrito por pelo menos dois anos E os veículos deverão ser cadastrados junto à concessionária responsável pela rodovia O projeto aprovado segue para a sanção ou veto do governador O Rio pode ter um plano de gestão de logística sustentável implantado pelos órgãos da administração pública, direta e indireta De acordo com o texto, devem ser criados núcleos socioambientais que serão responsáveis pelo programa Esses núcleos devem fomentar o aperfeiçoamento da qualidade do gasto público o uso sustentável de recursos naturais e bens públicos A sensibilização e a capacitação dos funcionários e dos prestadores de serviços e a qualidade de vida no ambiente de trabalho O projeto dos deputados Nivaldo Moulin e Wagner Montes foi aprovado em segunda discussão e agora segue para análise do governador Empresas públicas e privadas podem ser obrigadas a fornecer protetor solar a todos os funcionários que trabalhem expostos à radiação do sol A marca do protetor fica a critério da empresa desde que tenha sido aprovada pela Anvisa O texto do deputado Geraldo Pudim recebeu uma emenda e retornou às comissões O governo do estado pode ser autorizado a antecipar os procedimentos administrativos de responsabilidade das polícias civil e militar do corpo de bombeiros e das secretarias de segurança e administração penitenciária para que as carteiras funcionais com menção ao porte de arma sejam entregues na data da posse nos cargos dos policiais, bombeiros e inspetores A matéria do deputado Flávio Bolsonaro também prevê a manutenção do direito ao porte de arma quando o servidor passar para a inatividade O texto também determina a agilização no fornecimento das autorizações de compra e dos certificados de registro de armas de fogo para o armamento particular de uso permitido O projeto recebeu três emendas e retornou às comissões A lei que criou o sistema de cotas para o ingresso nas escolas técnicas do estado pode ser alterada O deputado Gustavo Tutuca quer incluir no texto a previsão de cota de 25% do total de vagas oferecidas nos cursos da Capizerde, Capizepam e unidades de ensino fundamental da rede Faietec sendo 12,5% para filhos de professores e 12,5% para filhos dos demais servidores A proposta recebeu duas emendas A lei que obriga as administradoras de cartões de crédito a informarem no boleto mensal a data prevista para o fechamento da fatura seguinte pode ser alterada A matéria da deputada Cidinha Campos prevê que os infratores sejam punidos de acordo com o Código de Defesa do Consumidor O texto foi aprovado e retorna a pauta para outra votação O Rio de Janeiro pode ter um programa de prevenção à epilepsia e assistência integral aos pacientes A ideia é oferecer o tratamento adequado às pessoas que sofrem com essa condição neurológica e garantir melhor qualidade de vida A matéria do deputado Carlos Mink foi aprovada em primeira discussão e ainda precisa passar por mais uma votação em plenário Há milhares de pessoas com epilepsia Há preconceito em relação a isso Há pouca informação e há pouca prevenção Inclusive muitos remédios não são liberados e nós fizemos audiências públicas Trouxemos especialistas como o doutor Eduardo Favere do Instituto do Cérebro E aprovamos já em primeira Sem emendas, então vamos já para a última votação E o Rio terá um tratamento digno, eficiente, democrático Para pessoas que estão um bocado largadas E para uma doença sobre a qual há um certo véu de nuvens Que mais obscurece do que esclarece o que tem que ser feito Também foi aprovado o projeto do deputado Figueiredo Que cria uma campanha de educação digital no Estado O objetivo é esclarecer, orientar e educar os cidadãos Sobre a divulgação de fatos e mensagens em mídias sociais Já o deputado Luiz Paulo quer garantir aos servidores Do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura A progressão funcional com base no critério de avaliação de desempenho Que comprove de modo objetivo A realização de cursos técnicos científicos Com no mínimo 150 horas A proposta também garante a mesma correção nos vencimentos Para os servidores inativos O texto aprovado retorna a pauta para outra discussão Ocorre que a Procuradoria Geral do Estado Excitou o governador Para que fizesse um decreto Para que não cumprisse o artigo desta lei Porque a redação estaria repetindo o conceito do triênio Ora, uma interpretação pífia da Procuradoria Porque triênio é tempo de casa Primeiro Os primeiros Três anos Dez por cento E de três anos Cinco por cento A ascensão Vertical na categoria É para você sair De terceira para segunda Segunda Para primeira Também com tempo de casa Mas é na carreira Não tempo total de casa Então nós fizemos uma nova redação Derrubamos o decreto do governador E derrubado nós fizemos uma nova redação Para que não se confundisse Progressão vertical com triênio E vamos fazer assim em diversas outras categorias E vamos fazer assim em diversas categorias Música 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 Música